Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre os tópicos da semana e também vamos falar sobre o estado de saúde do cantor Júnior Viana que testou positivo para o Covid-19 e estava internado em estado grave Eu vou falar tudo isso e um pouco mais pra vocês logo após a vinheta aqui Quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é rapazes, eu lembro de todos vocês que estão chegando aqui agora no canal e não é inscrito, é só se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para você ficar sabendo tudo o que acontece no mundo da rocha, na rochadeira da música nordestina em geral E o primeiro tópico que me chamou bastante atenção durante essa semana foi o que Thierry conseguiu bater mais uma marca incrível em sua carreira A música Rita alcançou a posição de número 1 das músicas mais tocadas na rádio de todo o Brasil Uma marca muito incrível para Thierry que está estourada em todo o cenário nacional E a outra notícia envolvendo Thierry é que ele lançou sua nova música de trabalho A música Eu Estou Com A Puta Ele lançou essa música aqui no Youtube e a música está em alta Essa música que é inédita, faz parte do repertório do seu novo DVD Acertou na música e assim, Thierry está com tudo E a outra notícia que eu vou trazer para vocês aqui um tópico da semana que me chamou bastante atenção foi sobre os cantores e a rochadeira que vão lançar repertório novo aí 2021 E entre esses cantores estão a banda Tropa da Brigadeira a banda Kit Lusão, a banda Quarto de Empregada a banda Som do Povo, entre outros Então assim rapaziada, está vindo vários lançamentos aí da rochadeira nesse fim de ano E outro cantor também que lançou o CD novo foi a banda Lambaçai lançou um novo CD que está muito top, eu já ouvi CD e vale muito a pena você ouvir O outro cantor também que lançou música nova no fim de semana foi o Rei da Caciminha também A música está muito top e com certeza isso chamou bastante atenção porque vários cantores estão lançando aí repertório novo O outro cantor também de a rocha que lançou CD novo foi Kevin John Kevin John acabou de lançar a CD no momento que eu estou fazendo esse vídeo Eu não ouvi o CD ainda, por isso que eu não posso falar nada sobre ele para vocês mas assim, com certeza o CD está muito top porque Kevin John acerta sempre cara, acerta sempre mesmo Então aí rapaziada, está vindo vários repertórios aí para vocês ouvirem no final de ano E a outra notícia que eu vou fazer para vocês que eu ia trazer é sobre o cantor Júnior Viana Júnior Viana deixou um vídeo nas suas redes sociais falando que ele testou positivo para o Covid-19 e quando ele foi internado, seu estado de saúde era muito grave Galera, eu só gosto de mostrar a vocês alegria, né Gosto de estar com um sorriso no rosto, direto Mas, estava calado, não ia nem divulgar nada Mas, eu estou com Covid Estou aqui na Unibed, em Fortaleza Dei entrada aqui terça-feira Com 75% dos pulmões comprometidos Mas, já estou já bem, bem melhor, graças a Deus Tirei o oxigênio, estou respirando normal A médica até brincou comigo e disse Apai, tu, tem os pulmões de aço Porque, 75% dos pulmões comprometidos E, depois, de 4 dias só 4, 3, 3, 4, 5, 6, é quase 4 dias Tu está desse jeito aí, respirando normal Se alimentando É isso aí, galera Eu gosto de estar passando só coisa boa Estava meio que calado Mas, Deus é maravilhoso Deus não abandona quem tem fé nele Eu tenho fé demais, sou um homem de fé E, graças a Deus, estou bem demais Se Deus quiser, essa semana Eu já estou em casa de alta Vou fazer o resto do tratamento em casa Estava vendo aqui os jornais E, notícia boa A vacina está chegando no Brasil E, todo mundo vai ser vacinado Acabar com Pois é, rapaziada Como vocês viram aí O estado de saúde de João de Viana Era muito grave, cara Muito, muito grave Porque, 75 do submetido Isso assim Isso é uma coisa assim Que é de nós repensar Mas, como ele falou Graças a Deus Com 4 dias Aí, ele já estava bem melhor, cara Então, eu só desejo a João de Viana Muita saúde aí Porque o nosso vaqueiro Canta demais, cara E, assim É muito preocupante O que está acontecendo aí no mundo Esse Covid-19 Vem aí pra acabar com tudo, cara E, assim Às vezes nós pensamos Em pedir aí o governo Para os eventos voltarem Ao mesmo tempo Nós já pensamos diferente Porque a situação A gente está muito feia ainda E o Covid está aí Várias pessoas Parece que depois dessa política, cara O Covid voltou com muita Mas, muito, muito força ainda É bom lembrar também Que te irrita Estou positivo Para o Covid-19 Teve que cancelar alguns shows Também agora no fim de semana Então, as coisas estão Literalmente Muito difícil mesmo, velho Muito difícil mesmo Mas, enfim Deixa aqui nos comentários O que você achou desse vídeo Se você gostou Deixe seu like aí Tamo junto Um abraço E eu te espero aqui no próximo É nóis E eu te espero aqui no próximo E eu te espero aqui no próximo E eu te espero aqui no próximo